Isso mostra a solidariedade do grande com o pequeno, a gente vê que não tem barreira, não existe barreira de agricultura familiar, agricultura empresarial. Isso é que todo mundo tem que entender. O agricultor é um só e nós agora demonstramos isso através de uma atitude dessa dos agricultores do Oeste que veem os irmãos do semiárido necessitando e nesse momento abrem mão de tudo. Mesmo num ano difícil como esse, um ano que passamos de seca também no Oeste da Bahia, de problema de pragas, enfim, eles demonstram que tudo é superado nesse momento de solidariedade do Oeste da Bahia com o semiárido do baiano. Qual é a participação do governo? Como é que o governo tem ajudado? Olha, o governo tem diversas ações. Nós estamos trabalhando tanto ações emergenciais como ações estruturantes com o semiárido. As ações emergenciais, temos trabalhado na questão principalmente do milho. O milho, para dar sustentabilidade, o milho vendido a R$ 18,12, subsidiado. Nós tínhamos só cinco armazéns na Bahia, passamos para 23 armazéns na Bahia com a parceria com as prefeituras municipais, o governo do estado e o governo federal. A Secretaria de Agricultura coloca os funcionários da EBDA, da ADAB, as prefeituras vigilância, alugam armazéns. A Conab traz fiéis depositários de todos os cantos do Brasil. Enfim, a gente quer chegar ao milho mais próximo do produtor. Mas estamos trabalhando também com ações estruturantes que dão a sustentabilidade, que é, por exemplo, uma indústria, uma biofábrica produtora de mudas de palma vão produzir a partir do final de ano. Um milhão de mudas de palma por mês para doar aos pequenos produtores. Também temos uma outra questão, que é a doação para a construção de aproximadamente 5 mil barragens subterrâneas de um convênio com o BNDES, o Ministério da Integração. A gente vai comprar retos cavadeiras para isso. Qual é a aposta, qual é a expectativa de futuro para a agricultura na Bahia? As perspectivas são boas. Passamos por um momento difícil, mas vamos, sem dúvida, avançar um bocado para dar sustentabilidade à agropecuária. A Bahia é grandiosa, a Bahia tem uma possibilidade, uma diversidade muito grande. E esses momentos difíceis, às vezes, eles fazem a gente se unir mais e a gente buscar mais um caminho conjunto para resolver as soluções, como temos agora aqui no oeste da Bahia a questão dessa lagarta alicoverpa, que tem se tornado um problema muito grave aqui para a região. E aí 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 E aí